E aí rapaziada que assistiu o Aftermath e estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogão aqui ó, Luxor, lançado no Brasil pela Calamity Games, do grande designer Rudiger Dorn, que é o mesmo designer do Istambul, Caruba, Goa, um monte de jogão maneiro. É um jogo de 2 a 4 jogadores e cada partida vai levar uns 45 minutos no máximo. E as mecânicas do jogo são colecionar componentes, gestão de mão e tabuleiro modular. Cada jogador controla um grupo de aventureiros que estão explorando o Templo de Luxor. Eu já explorei o Templo de Luxor em Las Vegas, é um hotel maneiríssimo com um elevador que sobe pelos vértices, que tem um raio de luz que sai do meio, sensacional. Mas vamos voltar aqui pro jogo. Você precisa comandar essa equipe de aventureiros e pontuar pegando relíquias e fazendo 7 collections delas e chegando primeiro na tumba pra pegar o sarcófago que vale mais ponto. Mas antes disso tudo, eu quero lembrar que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay. Se você ainda não é apoiador do Aftermath no PicPay, meu amigo, tá perdendo tempo, vai lá, procura por AftermathBG, escolhe qualquer plano de apoio que você já tá ajudando e já tá participando dos benefícios de quem apoia o canal. Só pra você ter uma ideia, quem virar apoiador nesse mês, independente do nível, participa de um sorteio de uma Resposta Rápida. E quem escolheu o nível Brother e o nível Compad, participa de um sorteio de um Brás, meu amigo, ou seja, só sucesso. Ainda tem Discord do canal, grupo no WhatsApp pra gente bater papo, enfim, vira apoiador do Aftermath e continua ajudando a gente a criar conteúdo. E também tem a Estante 42, que é uma loja física na Tijuca, mas que também é uma loja online. Então você pode, no link ali na descrição, comprar o seu jogo que eles enviam pra qualquer lugar do Brasil. E há turnos que fornecem uma bolsa maneiríssima pra eu poder transportar os meus jogos pros eventos, além de camisa, porta-lado de couro, canecas giradas. Na descrição do vídeo tem o link pra turnos. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro Aftermath. Cada jogador começa com 5 cartas e a posição delas é fundamental pro jogo. Por quê? Na hora que você for escolher uma carta pra jogar, você só pode usar as que estão nas laterais, ou na direita, ou na esquerda. As 3 cartas do meio, você não pode usar. Então no seu turno, a primeira coisa que você vai fazer é escolher uma dessas cartas pra você poder usar. Se eu pegar essa aqui, essa aqui anda 2. Eu vou pegar o meu aventureiro e vou andar 2 casas. Como no espaço que eu tô, a condição é que eu tenha 2 aventureiros meus pra poder pegar esse tile e ganhar os pontos de vitória, eu não posso, eu não executo a função do tile e compro uma carta nova. Essa nova carta que eu comprei, ela vai entrar no meio das outras cartas e você vai abrir pras laterais, pra você poder ter essas duas cartas como opção pra jogar na próxima vez. E o que as cartas fazem? Essa aqui eu vou rolar um dado, aí eu pego o dado e rolo. O valor que eu tirei foi 5. Eu tenho que andar 5 casas. Então se eu pegar esse meu aventureiro e andar 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele passa por aqui, um novo aventureiro meu vem pra escada e eu vejo se tem a condição de resolver ou não. Tem cartas com movimentos maiores, no caso essa aqui é 3, e cartas que te permitem movimentar 1 pra frente ou 1 pra trás. E quando tem dois aventureiros de cores diferentes num tile com dois aventureiros como condição pra virar, nada acontece. Pra poder virar o tile tem que ter dois aventureiros do mesmo jogador. Então, por exemplo, se o segundo azul entra aqui, todo mundo sai, esse tile vem pra mim, fica aqui, esse tile faz parte da minha coleção, eu ganho 4 pontos de vitória, o meu marcador de pontos de vitória vai andar 4, e eu tenho essa joia. Por quê? No final do jogo vai ter uma pontuação de 7 collection pela quantidade de joias diferentes que você tem. Uma outra particularidade é o seguinte, o que ficou revelado aqui? Aqui ficou revelado uma cobra. Você tem uma pilha de tiles de cobra, onde você vai pegar a primeira pilha, que é aqui uma caverna, e vai colocar aqui. O que significa isso? Todo mundo que entrar aqui vai pular automaticamente pro próximo tile de caverna que é abrir no tabuleiro, porque todos os tiles aqui, esse não tem, mas esse tem cobra, aqui não tem, aqui tem cobra, mais pra frente vai ter outros com outros bichos, um falcão que vai liberar outros tiles especiais. Nos locais onde não tem tile, você não vai colocar nada novo, vai ficar vazio, e esse espaço não conta mais quando você for andar. Então se você for andar 3 com o teu aventureiro, ele passa a contar do próximo. Então é 1, 2, 3. Quando o seu aventureiro para no tile amarelo, que é o tile do oros, você tem um determinado número de olhos de oros e uma chave embaixo. Se você pegar uma chave, você vai pegar um marcador desse, que atrás tem um ponto de vitória, mas que você vai deixar separado, porque ela também serve para você gastar e poder entrar na tumba no final. A opção do olho de oros é você pegar cartas avançadas. Então, por exemplo, se eu pegar uma carta do olho de oros, que é essa aqui, ele vai me dar um poderzinho, que eu posso andar 1 ou 3 espaços quando for usar essa carta. E aí você vai ter o tile com dois olhos e com três olhos, que são cartas mais poderosas. Então você opta por pegar uma carta mais poderosa ou pegar um marcador com ponto de vitória ou usar a chave para poder entrar na tumba no final. Existem também as peças de Osíris. Quando você cai aqui, você automaticamente move o número que está dentro dessa peça. No caso aqui é 3. Então eu vou 1, 2, 3. No novo tile que eu caí, se eu ativar o tile, eu resolvo o que ele me dá. Aqui embaixo vai dar 4 e essa aqui vai dar 2. São vários tiles que você tem no jogo que você embaralha e distribui. Então em cada jogo, esses valores vão ser diferentes. Quando o jogador está para entrar na tumba, ele tem que gastar uma carta que seja o número exato. Então, por exemplo, 1, 2 para entrar na tumba. Ele tem que ter uma carta de 2 para poder entrar e gastar uma chave para poder chegar aqui dentro. Quando você chega aqui, se você for o primeiro, você pega o primeiro sarcófago que dá 5 pontos, o segundo dá 3 pontos. E todo aventureiro que terminar aqui ganha 13 pontos de vitória no final. O jogo termina quando o segundo jogador entrar na tumba. Aí se paralisa o jogo e vai ser feita a contagem dos pontos de vitória. Os pontos de vitória final é a soma do seu valor no track de pontos de vitória que você foi marcando durante o jogo quando foi pegando os tesouros, mais o valor do sarcófago que você pegou, a pontuação que tem em cada chave que você não usou para entrar na tumba, o 7 collection de joias diferentes que você tem, lembrando que durante o jogo você pode pegar fichas que valem como coringa caso você tenha outros 7 para poder fechar. Essas peças você consegue pelos tiles azuis extras que vão entrar. No caso aqui, são dos tiles de leão. E vão ter tiles também que vão te dar besouros que dão pontos de vitória extra no final. E isso aqui é randômico, vai depender dos números que você pegar. Qual é a minha dica para quem vai jogar Luxor pela primeira vez? É um jogo de gerenciamento de mão, gerenciamento de cartas. Você tem elas ali, então você tem que utilizar da melhor maneira possível. Então sempre que você puder usar uma carta para colocar um aventureiro seu num tile onde você vai pontuar para pegar uma peça ou para ganhar pontos de vitória, galera, coloque. Você tem que utilizar o máximo possível disso. Por quê? Muita gente acha que você vai conseguir chegar com todos os seus aventureiros. É complicado, porque você vai liberar aventureiros mais para o final do jogo e para eles percorrerem tudo. é meio intenso. Mas você vai ter que mover eles, você vai ter que colocar eles em tiles que dão mais pontos. Então saiba gerenciar isso. Saiba pegar também as cartas de poderes especiais. Nem sempre é bom você pegar a chave direto. A chave é boa para entrar na tumba, mas se o cara entrar na tumba e você não conseguir usar a sua chave, você vai ganhar um ponto só. Então às vezes é mais jogo você pegar a carta para ter uma carta mais poderosa e mover melhor os seus aventureiros. Então fica ligado nisso. ele é um jogo de gerenciamento de mão. Ele não tem a ser um deck building, mas você precisa pegar as cartas lá do olho de oros para te dar um poderzinho melhor para você poder gerenciar melhor o movimento dos seus aventureiros. E o que eu achei do jogo? Eu gostei muito do Luxor desde a primeira vez que eu joguei. Eu joguei a versão gringa, se eu não me engano o Coelho trouxe ele da Gen Con. A gente jogou bastante, eu gostei muito dele. Fiquei muito feliz quando a Calamity anunciou que ia trazer ele para o Brasil, que é importante ter jogos bons aqui, ainda mais de um designer como o Rudiger Dorn, que acho que é um designer que se amarra em fazer jogo de explorador. O Caruba tem que sair na selva para poder pegar paradinha, tem agora, e é o cara que fez o Istambul, que para mim é um grande jogo que infelizmente não tem review aqui no canal, mas que eu gosto bastante dele. E o que me chamou a atenção no Luxor foi o esquema de utilização das cartas. Você tem que saber gerir isso muito bem. Você só pode usar as cartas da ponta. E conforme você vai avançando, você vai liberando tiles e você pode acelerar o caminho para quem está atrás. Então você tem que ficar ponderando isso também, porque às vezes você pega um tile, fica mais rápido para os jogadores avançarem, ele vai passar com a aventureira na sua frente e vai fazer mais pontos depois. Enfim, você tem que saber tomar conta disso, tem que saber gerir isso. E um ponto negativo dele, e aquilo me faz dar uma nota muito alta para ele, que eu acabei nem falando, a minha nota para ele é 8.2, é um jogo que eu gosto bastante, é o esquema de você ter que ficar prestando atenção se você jogar com pessoas que você não está acostumado a jogar. Porque a pessoa pode manipular ali o lance da carta. Uma vez botar a carta no meio, botar a carta mais para um ladinho, mais para o outro, para ser liberada mais rápido e para ser utilizada. Então, isso pode ser um problema quando você jogar com pessoas que você não conhece. Isso pode ser chato. Mas tirando isso, Luxor é um baita jogo, eu gosto muito dele, é um jogo, é um family game sensacional para você poder ter e jogar descompromissado ali com a sua família. É divertido, é bom ter na coleção, o preço dele aí está girando entre uns 230, 250 reais, pode ser um pouco puxado para o mercado nacional, mas vale a pena. É um jogo para quatro pessoas e que vai entreter todo mundo que estiver jogando ali e vai ser divertido. Vai todo mundo sair dali se divertindo porque é muito bacana o esquema de você usar as cartinhas, de andar com os aventureiros, piranha os amiguinhos, chegar na frente da tumba porque o jogo termina quando o segundo jogador entrar na tumba, acabou. Ninguém mais pode entrar e não vai fazer a pontuação dali. Então isso é bem interessante, é bem bacana, vale muito a pena ter Luxor na coleção. Então rapaz, a gente vai ficando por aqui. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Beijo, forte abraço, até mais!